Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe o abraço Então recebe o abraço meu Descansa, descansa, descansa Descansa, descansa Descansa em mim Comece a sorrir Parece que nos momentos mais difíceis Deus se cala Você só quer ouvir a voz do mestre Mas ele insiste em ficar calado Você chora, você fala, você ora Ele se cala Mas hoje Escuta a voz de Deus Dizendo pra ti Sussurrando no teu ouvido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti